Se nós não se liga, eu não acredito pra você Nem me não me dica assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Eu só vou até duvidar, acho que isso não é amor Será só uma razão Será que eu não acredito, será que é que tem mal Será que eu não acredito, será que é que é você Se nós não se liga, eu não me mostro, se nós a própria coração Se nós inteiras, talvez por medo da escuridão Ficaram os acordados, imaginando uma solução Para esse nosso egoísmo, nosso, nosso, nosso Comparar e agradar Só uma emoção Será Será Que eu fico em seu irmão E eu não consegui vencer Vocês Ligar pra quem Já sei Quem é que vai E eu vou perder E será Que eu fico em seu irmão E eu não consegui vencer E você E eu não consegui vencer E você E você Obrigado.